Olha só gente, mais um Fala Carlão, dessa vez o Fala Carlão inaugurando aqui o encontro de clientes, tá aqui atrás da gente aqui, o encontro de clientes da Biogênese Esbagó com o pessoal da distribuição. E quem acabou de fazer uma palestra aqui, aliás eu não sei se a gente pode chamar mais de palestra, eu prefiro falar que é um show, ou então uma aula magna, ou então um curso de pós-graduação em uma hora de tempo. Antônio Schack, você é um craque, obrigado por poder assistir uma palestra como a sua. Nossa Carlão, é honra minha ver você falando desse jeito, sempre bom revê-lo, que bom que a gente está junto mais uma vez. Pois é rapaz, agora eu queria começar já, você nos extertores aí, no resumo da ópera, a gente está vivendo, claro, um ciclo aí, eu tenho falado que a gente está, vamos dizer, eu acho que o avião já começou a decolar, os preços daqui a pouco vai ter bezerro caro, mas você mostrou um negócio lá que, rapaz, um levantamento seu mostrando que qualquer que seja o cenário, tem gente ganhando até 1.400 contos por hectare e tem gente perdendo 400, aí eu fico somando uma coisa com a outra, é uma diferença, é uma diferença brutal, como é que é isso cara? Carlão, e digo mais, quando a gente olha ali, a gente está comparando os 30% melhores, se você vai para os 10% melhores, são 3 mil reais por hectare acima, primeiro colocado esse ano foi 6.400 reais por hectare, vendendo a rouba nessa situação, então, pecuária maravilhosa, o que mostra que apesar desse grande desafio, de fato, que a gente vive com o mercado, a gente consegue solucionar grande parte dos problemas da porteira para dentro ainda. Pois é, esse negócio, ao mesmo tempo que é meio desolador, mas eu enxergo isso diferente, eu enxergo isso com um copo cheio, eu enxergo isso como uma avenida de oportunidades para quem vive nesse setor. Onde que está o pulo do gato? O pulo do gato está em reconhecer que o desempenho da fazenda, Carlão, ele é fundamentado em três áreas, que são negligenciadas, primeiro, gente, e a fazenda precisa ter dono, quando eu falo que precisa ter dono, precisa alguém que mostre o caminho, que ponha coragem na alma das pessoas, que não reclame, que assuma para si a estratégia para viver momentos difíceis, então a primeira coisa é um líder liderando, segundo, gerenciamento, que acompanhar se está acontecendo o que era para agir, tomar as decisões rápidas, principalmente nesse cenário, e por último, a produção. E a produção é fundamentada essencialmente em produzir e colher forragem de qualidade, com toda a arquitetura em volta, de suplementação, de saúde, de reprodução, mas a nossa produção, quem é dinheiro, é quem tem orgulho das suas pastagens. Quer dizer, essa era, você até ilustrou aqui, como é que era um pit stop lá em 1950 e tantos, e como é que é um pit stop hoje. E uma pergunta que você fez questão de colocar aqui, é assim, por que as coisas mudam, né? Por que mudou tudo? Tem gente ainda vivendo como se estivesse lá na década de 50? Me conte. Tem e muita gente, porque não tiveram a vontade, a prontidão de mudar. E refletindo sobre isso, Carla, um ponto mais importante, é a forma como cada um de nós encara a vida e a transformação. Quem assume para si a responsabilidade, sempre muda. Então é isso, a atividade pecuária, ela é incrível, ela monetiza o gado em 20%, tem margens acima de 30%, percentual sobre vale a terra 4%, ou seja, eu desafio uma atividade mais interessante economicamente que a pecuária profissional. Só que isso precisa de alguém assumindo o protagonista para fazer essa pecuária. Você começa a sua palestra, eu acho isso importantíssimo demais, e é bom a gente trazer um pouco dessa reflexão. Porque o mundo, na verdade, eu descobri isso quando você emagrecer, quando a gente precisa interagir com outras pessoas, tudo passa por um negócio chamado autoconhecimento. E aí você mostra uma linha do tempo lá, como as pessoas são diferentes, como é que as trajetórias, como é que, vamos dizer assim, como é que o ano que você nasceu pode influenciar naquela decisão. Dá para você dar um panorama disso para a gente? Se a gente pega hoje, a gente trabalha com várias gerações. Você tem aquela pessoa que nasceu antes dos anos 60, entre 60 e 80, entre 80 e 95. E o mundo era diferente em cada fase. Então você conversa com alguém mais velho, para ele segurança, patrimônio é muito importante. O cara já na casa dos seus 50, para ele é importante produtividade. Já esse camarada é de 30, ele tem pouco, é velocidade. E aí você pega o mais novo, é justamente tudo que funcione altamente conectado. Então a gente percebe que o mundo está mudando de acordo com essas gerações, porque naturalmente a gente tem demandas e vive num planeta completamente diferente. Quem perceber essa mudança nas gerações vai estar sempre atualizado. Não é porque a gente é mais velho que a gente não pode aprender coisas novas e viver esse mundo atual. Pois é. Aí, qual que é a sua mensagem para a gente encerrar aqui? Porque assim, tem muita gente, eu acho que todo mundo, as empresas, eu falo muito, você sabe que a gente fala muito com o pessoal das empresas, eu também tenho o meu negócio, você tem o seu, e a gente acessa esse produtor. Qual é o discurso correto? Porque assim, qual é o discurso que vai fazer o produtor falar assim, refletir? Porque geralmente a gente fica, o discurso professoral parece que não é por aí, né? O discurso, na verdade, ele vai começar com uma pergunta muito simples. Você está satisfeito com o resultado que a fazenda tem hoje? Se a resposta for sim, não tem o que falar. Se a resposta for não, você quer ajuda? Você quer mudar? Você está disposto a fazer a tua parte? Aí, se a resposta for sim, nesse caso, obviamente a gente vai poder avançar. A pecuária, ela é maravilhosa, a gente tem todas as ferramentas, equilibrando gente, gestão e produção, a gente chega onde a gente quiser, desde que a gente queira. Você fez também uma, vamos dizer assim, eu acho que até uma caricatura aí, dos tipos de fazendeiro, de pecuarista, né? Como é que você chegou nessa caricatura? Ah, Carlão, a gente está há quase 30 anos convivendo com os pecuaristas, né? Então a gente tem aquele camarada da Fazenda Parabéns, que tudo é lindo, mas não ganha dinheiro, né? Tem aquele camarada que busca o lucro através do profissionalismo, tem métrica, tem gestão, tem produtividade, analisa custos, toma decisão, e aquele que busca o lucro através de economizar, de gastar o mínimo possível, porque ele não tem os números, ele está inseguro e ele está em dúvida, e aí na dúvida, quando a gente está viajando, você está viajando, você está, errou o caminho, você está na dúvida, o que você faz normalmente quando você acha que está, errou o caminho? Você tem que dar uma parada, você tem que olhar o mapa, tem que olhar o mapa, e às vezes esse pecuarista que está na dúvida, ele parou, só que parar não é bom, porque é o momento que a Fazenda mais precisa dele, é o momento do desafio, então é a hora que ele tem que estar, então a gente precisa conseguir entender que gastar o mínimo possível não é o caminho para a gente conseguir monetizar e ter um negócio rentável. Acabou, vamos falar um pouquinho agora, só para fechar, para não dizer que eu não falei, né? Como é que está a nossa Integra? Como é que estão os seus projetos? Me conte, como é que anda? Acelerando sempre? Acelerando sempre, a Integra é uma empresa de tecnologia, então a gente está investindo em novas plataformas, sensorização, inteligência artificial, um novo programa ainda mais moderno do que a gente já tinha, então a gente, mas além disso a gente tem um projeto de educação, onde a gente forma mil alunos por ano aproximadamente, e agora a gente está operando fazenda, Carla, então aquelas fazendas que estão insatisfeitas com a gestão, que ajuda para assumir, para gerir o projeto, a gente integra a produção, onde a gente assume e faz a gestão direto das fazendas. Mas gostei dessa história, rapaz, quer dizer que você agora partiu não só na consultoria, você falou assim, não, espera aí que eu vou mostrar que é possível fazer. Exatamente, a gente tem uma metodologia de produção fundamentada em pecuária de alta margem, regenerativa, é um protocolo que a gente vem trabalhando há nove anos, então a gente validou o protocolo nos diferentes biomas, e aí a gente trabalha para que a fazenda ganhe os 4% que vale a terra. Então, a gente assumindo a fazenda, a gente faz a co-gestão ou a gestão para ajudar esse pecuarista que às vezes está inseguro, coloca equipe, conduz para isso. Não tem caminho curto nem fácil, mas tem um caminho. O Shakir, já tem gente usando inteligência artificial nas fazendas? Está começando o uso de inteligência artificial, as ferramentas ainda sofrem com a ausência da coleta de dados, por quê? Para você ter a inteligência e o trabalho, você precisa ter as perguntas e ter os dados. Então, muitas empresas como nós estão investindo, mas ainda, digamos assim, ela é embrionária. Maravilha. Shakir, obrigado. Eu que agradeço, Carlão, bom te ver. É isso aí, gente. Direto aqui do encontro de clientes da Biogenesis Bagó, em Curitiba, eu conversei com o Antônio Shakir, um craque do nosso agronegócio.